Oi, ladies e cavaleiros, bem-vindos ao canal Dedê Com Você. O vídeo de hoje é para responder uma tag da minha amiga Simone do canal Bom Dia Beleza. Ela criou essa tag e eu achei muito interessante porque chama tag, é cidadã do mundo. Então, ela tem umas perguntas bem interessantes e ela me marcou no canal dela. Muito obrigada, Simone, adorei, achei super legal a sua tag, muito criativa. A Simone, ela mora na Itália, então eu vou deixar abaixo do vídeo o link para o canal dela, vale a pena conferir. Ela fala bastante sobre a Itália, ela dá dicas e assim, tem uma variedade de assuntos, tá? Então, vale a pena checar o canal da Simone. Então, eu vou começar a responder a tag. Onde você nasceu e onde você vive agora? Eu nasci no interior de São Paulo, no Brasil, e agora eu vivo no estado da Carolina do Norte. Por que saiu da sua cidade ou país? Bom, eu saí porque meu marido foi transferido pela empresa dele e era uma boa oportunidade, né? Para nós virmos para os Estados Unidos e na época eu tinha o meu filho de dois anos e meio. Então, foi o motivo, foi a mudança, a transferência do trabalho do meu marido para cá. Do que sente mais saudades e do que sente menos, com certeza é a família, né? Principalmente até hoje, faz 20 anos que eu moro aqui, a parte da família é o que mais pega. As datas especiais, eu sempre sinto falta, mas principalmente nas datas especiais que a gente costumava comemorar juntos, Então, ainda dá aquele gostinho meio assim amargo, mas já faz 20 anos, então assim, mesmo assim, a saudade da família, do meu pai e da minha mãe especialmente, é ainda muito presente. E o que eu menos sinto falta é da falta de segurança no Brasil. Bom, isso eu não preciso explicar, né gente? Porque a gente está sempre preocupado, eu vejo assim, o dia a dia dos familiares preocupado a hora que vai sair, a hora que vai chegar e sempre atento na rua quando sai, cuidado com o celular. Então, isso assim, é uma coisa que a gente nota, mas também a gente vê no dia a dia deles, que eles também se preocupam com isso e nos alertam quando a gente está passeando por lá. A principais diferença de onde nasceu e de onde está agora. Eu acho que o principal é isso, é a segurança, tá? Então, aqui nós não temos cercas, não temos grades nas janelas, e então a gente fica muito tranquilo, principalmente agora os meus filhos estão moços, mas assim, a tranquilidade de poder deixar brincar lá fora. Minha irmã veio passear uma vez, né? Ela até tirou foto aqui, porque os meninos largam bicicleta no jardim e que não tem grade, larga lá. As portas não são trancadas, né? Então, ela ficou assim abismada de ver, né? Que você larga uma bicicleta no seu jardim e quando você voltar, a sua bicicleta vai estar lá. Geralmente sapato, a gente tira tênis, deixa assim na entrada. Então, é a segurança. E essa insegurança que a gente sente no Brasil, esse medo, né? Uma vez, quando a gente foi visitar os familiares no Brasil, eu tinha o meu filho pequeno, nós paramos no sinaleiro e foi um grande susto, porque esses meninos que ficam pedindo no sinaleiro, ele começou a falar que tinha uma faca e, sabe? Então, é meio assustador. Então, essa parte de insegurança, de ser assaltado, de ser roubado, de, sabe? De acontecer alguma coisa, é muito presente e eu não gosto, eu não sinto falta disso, né? Com certeza, acho que ninguém gosta de viver nesse estado de medo e ter que estar atento 24 horas por dia. O que mais mudou na tua vida? Eu acho que eu, meu marido, nós nos tornamos mais independentes, porque um tinha que contar com o outro. Então, no começo, assim, é meio difícil, porque a gente, quando está no Brasil ou em qualquer outro lugar, quando a gente está perto da família, a tendência é pedir socorro, pedir ajuda e aqui a gente não tinha isso, né? E até a Simone fala, graças aos bons amigos que a gente tem bastante, muito queridos amigos que estão com a gente aqui 20 anos, Então, a gente, numa hora de emergência, você tem esses amigos que te acodem, né? Mas, num primeiro momento, você tem que aprender. Se você passar mal, você tem uma criança pequena, você tem que ir numa emergência, vai a família toda pra emergência, né? Então, a gente tem que aprender a se virar sozinho mesmo. Então, a independência, né? Então, foi isso que, assim, é... 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 Mas, assim, me pegou, né? Você se virar sozinho e também abrir mão de certas coisas, né? Tipo, a minha profissão e... Tá, eu poderia agora voltar, retomar, mas agora eu gosto de gravar vídeos. Então, tá, vamos ver. É... Lições que aprendeu vivendo fora do seu habitat e longe da família de origem. E é isso, né? Você aprender a ser independente, a contar com você mesma, a contar com seu marido, a resolver seus próprios problemas, né? Eu acho que um ponto positivo é que, quando você está no Brasil, rodeado de família, você tende a levar o problema pra família toda. O problema que é de um, torna-se de todos. E é bom e não é. Então, aqui a gente aprendeu o que é o nosso problema, é nosso problema, é só nosso problema e a gente vai resolver juntos. Eu e meu marido. Então, isso faz, eu acho que o casal crescer muito e ser um time. Nós somos um time, né? E juntos nós criamos os nossos dois filhos e os nossos dois filhos agora já estão moços e a gente, esse time, cresceu. Então, eu acho que aproxima muito mais o casal também, né? Faria tudo de novo ou se arrepende de algo? Não, não me arrependo de nada. Eu faria tudo de novo. Eu acho que foi uma experiência positiva. Eu acho que nessa vida a gente tem que tentar. E se não der certo, sempre ter uma segunda opção, sempre ter um plano B. No começo foi assustador, né? Você largar sua família, largar sua profissão, ir para um país que você não sabe a língua, com uma criança de dois anos e meio. Foi bem assustador, né? Então, foi uma aprendizagem a três. Mas eu acho que eu faria tudo de novo, sim, porque me fez, eu acho, uma pessoa diferente. Eu provei para mim também, né? Que eu podia e que eu venci. Eu tenho umas dicas, tá? Depois eu vou fazer um outro vídeo para quem está vindo para cá. Mas eu faria tudo, sim, tá? E olhando para trás, eu acho que foi a melhor decisão. Não foi fácil. Foi sofrido. Principalmente os primeiros meses, né? E assim, um baque. Você sente, assim, um peixe fora d'água. Você entra numa depressão. Mas aí você acha os caminhos e você tem que ter força para querer enfrentar a situação. E eu acho tudo válido. Eu faria tudo do mesmo jeito e não me arrependo de nada. O que o país que você vive agora poderia ensinar o teu país de origem e vice-versa? Uma coisa que eu acho muito legal que o Brasil poderia passar aqui para os Estados Unidos, que é uma das coisas, assim, que eu fico chocada, sabe? Para mim são as crianças ainda, os adolescentes, né? Vão para a faculdade mais ou menos na idade de 17, 18 anos. Então, aqui é meio comum. A partir do momento que você sai para estudar, você não volta mais para a casa dos seus pais, tá? Então, geralmente, eles... Mesmo se você mora na mesma cidade da sua faculdade, tem os dormitórios, né? Então, eles se mudam para lá, ficam lá o dia inteiro, volta final de semana. O que também acrescenta um certo valor. Eu acho que não tem necessidade, a não ser que você more fora, mas mesmo quando você mora na cidade da sua universidade, você tem esses dormitórios. Então, quando os adolescentes, eles saem para a faculdade, eles perdem o espaço deles em casa. Então, geralmente, o quarto deles vira um escritório, vira uma sala de visita. E eles acham que é isso que tem que ser. Você sai da sua casa para a faculdade e de lá você vai arranjar o seu próprio lugar. O que eu não acho, eu acho que eu tenho bem a cultura nossa, brasileira. E eu falo para o meu filho, aqui é a sua casa e vai ser a sua casa até quando você quiser que seja. Seu quarto não vai virar escritório. Seu quarto é seu quarto, sabe? Então, tem uma certa pressão até entre os adolescentes. Nossa, você mora ainda com seus pais? Se você foi para a faculdade, você mora ainda com seus pais? Eu sempre falei para os meus filhos, que mérito ele tem? Ele paga o apartamento dele? Ele paga a comida dele? Não, é os pais que bancam. Então, eu não vejo nenhum mérito nisso. Teria mérito que se você sai da casa dos seus pais e você paga o seu aluguel, você paga as suas contas, né? Então, eu acho isso uma certa pressão da sociedade, até das pessoas. Ah, seu filho ainda mora com você? Então, não é comum isso para eles. Então, eu gostaria que eles tivessem mais essa coisa de família. Eu acho que o brasileiro tem muito essa coisa de família, reunir com família, estar com família, né? Então, isso eu acho que o Brasil poderia ensinar esse negócio, né? E eu mantenho a cultura brasileira na minha casa e passo para os meus filhos, sabe? É sua casa, até quando você achar que tem que ser. É o seu quarto, é a nossa família, né? E o que eu gostaria, assim que o Brasil aprendesse aqui, é a organização de tudo. A pontualidade, né? Você marca um compromisso. Uma festa que seja, é cinco horas, é cinco horas, né? Então, a gente fica... É festa de brasileiro? Então, a gente vai chegar às cinco e meia? Se a festa é cinco, cinco e meia? Não, eu já perdi essa mentalidade, sabe? A festa é cinco, é cinco. Então, eu acho muito legal pontualidade, organização, cuidar da cidade que você vive como se fosse o seu ambiente, né? Não jogar lixo. O que eu acho muito legal que eles fazem aqui, que eu gostaria que... Uma dica, né? Há voluntários pra catar lixos, né? Final de semana, as famílias se juntam, colocam uma veste, né? Pra ser identificado, e eles se voluntariam pra pegar os lixos na rua, né? Então, não tem essa de tomar uma garrafinha de água e jogar pra lá, jogar pra cá. Então, é a organização, a disciplina, a limpeza, a pontualidade. Isso daí é uma coisa, assim, que pra gente que tá aí, parece que não... É normal fazer o que a gente faz, mas agora, estando aqui, eu acho que é importante. E eu fico, assim, meio com horário. Eu marquei cinco horas, eu quero cinco horas da pessoa aqui. Eu já me americanizei nesse aspecto, né? Depois de tantos anos, né? E o brasileiro, que eu gosto do brasileiro. A gente tem que saber fazer festa. Uma coisa eu tenho que afirmar pra vocês. A gente sabe fazer festa. A nossa festa é animadíssima, as comidas são deliciosas. Então, é um evento de um jantar. Sempre tem uma musiquinha, sempre tem uma dancinha, né? Aqui, assim, é um jantar. Você come, acabou? Vai embora. Acabou a festa. Então, assim, eu acho que o brasileiro sabe se divertir. E as festas são muito legais. Os casamentos do Brasil arrasam, gente. Fui no casamento da minha prima o ano passado. Gente, o que que era aquilo? Maravilhoso. Era... Nossa, ficamos lá até quase de manhã. Não tem. Aqui não tem casamento como tem aí no Brasil. Eu, pelo menos, nunca vi. Eu não fui convidada, mas as festas no Brasil são de arrasar. Você mudou vivendo na nova realidade? Em que sentido? Assim, né? A gente muda. Eu acho que você aprende a ter mais independência. Você abre mais a sua mente. Você vai atrás das coisas que você quer. Você luta pelas coisas que você quer. Você vê que as coisas não são tão fáceis, né? Pra adaptar no país. Pra aprender uma língua. Pra você passar segurança pro seu filho. Pra você acompanhá-lo, né? Nas jornadas. Então, você tem que estar sempre crescendo. E acompanhando as mudanças. E tá aberto às mudanças, né? E sempre pensar, não. Eu tô aqui. Eu vou enfrentar. Eu vou conseguir. Então, com certeza. A Denise de 20 anos atrás é diferente da Denise de hoje, né? E foi bom. Eu achei que eu... Num certo ponto, quando surgiu a ideia, né? De morar pra cá, foi muito rápido, né? Nós recebemos a proposta de vir morar aqui em novembro, em fevereiro do próximo ano. A gente já estava aqui de mudança. Então, foi um baque muito rápido. Nem deu tempo muito de pensar. Mas eu acho, assim, em termos de crescer como família. E eu e meu marido, a gente se unir muito mais. E como eu disse, ser um time e resolver os nossos próprios problemas sem incomodar ou sem ter ninguém entrando no meio e dando opinião. Levando a nossa vida como um casal. Nós dois resolvendo os nossos problemas. Dê um conselho a quem deseja dar o passo que você deu. Olha, eu vou falar a princípio. Não é fácil. O começo é bem difícil. É a adaptação, principalmente, né? Criança se adapta rápido, tá? Você traz criança pra cá. Principalmente, quanto mais nova, melhor. Elas se adaptam muito rápido. Mas a gente, como adulto, a gente tem as nossas rotinas, né? Você tem que vir com uma mente aberta e estar disposto a aprender, a fazer as coisas, a crescer, a se engrenar no meio que você está. E isso... O que você faz? Principalmente, por exemplo, né? Eu vim por causa do meu marido, que a empresa dele trouxe ele pra cá. E no Brasil era fonoaudióloga. Eu tinha a minha clínica. E pra trabalhar aqui, eu tinha que validar meu diploma. Primeira coisa, eu tinha que aprender a falar. Eu sabia traduzir, sabe? Porque na escola, gente, o que mais aprendia a fazer é tradução. Fazia cópia, cópia, cópia. Então, eu sabia ler. Eu conseguia ler. Eu conseguia traduzir as coisas. Mas a pessoa falar comigo, ou eu falar, gente, era muito complicado. Então, o que eu dou a dica, né? Se você está vindo com o seu marido e você não tem uma profissão ainda, ou se você tem uma profissão, mas você não fique parada. Vai atrás. Vai aprender a língua. Não tenta entrar num, sabe, num cantinho e ficar lá escondida. Vai. Você vai ver que você vai conseguir. E isso, assim, eu aprendi depois, que eu falei, não, eu tenho que dar um jeito nisso. Ficar no cantinho chorando com depressão não vai me resolver. Trabalho voluntário. Vai atrás de trabalhos voluntários. O pessoal daqui, eles são muito receptivos. Eu, graças a Deus, eu tenho que falar que eu fui recebida por tantos americanos, gente tão boa. Deus colocou, assim, uns anjos na minha vida, que onde eu fui, eu achei, fui achando pessoas que foram me ajudando. Então, vai fazer aulas. Eu me pus na classe de sapateado. Aprendi quando criança, falei, vou voltar a fazer sapateado. Tá, não tá falando. Tô sim, tô falando com a minha professora, tô ouvindo ela falar comigo. Fui fazer trabalho voluntário no hospital. Fui fazer trabalho voluntário em escolinha. Então, assim, se coloque em trabalho voluntário, se coloque em situação de fala. E a primeira coisa muito importante pra você se sentir confortável no país que... No outro país que não é o seu, é aprender a língua. Então, se coloque em situações de fala, parte, vai fazer compra, puxa conversa, tenta, treina o ouvido, vai assistir televisão, põe close caption, aquelas letrinhas. Não se prenda em casa ou faça só amizade com pessoas que falem a sua língua, porque daí você vai ficar estagnada, tá? Então, vai fazer trabalho voluntário, se põe, põe a cara, sabe? Porque às vezes você acha que as pessoas vão te ajudar. Você fala que não fala direito e pra falar mais devagar, você vai se surpreender com tantas pessoas maravilhosas que vão ter o prazer e a paciência de te ajudar. Tá bom? Tô adorando falar isso, porque é uma coisa que me remete também, né? Há tantos anos. Então, eu acho que é isso. E eu vou taguear alguns canais pra responder e fiquem à vontade. Se eu não tagueei alguém e for de fora e quiser responder, por favor, fique à vontade de responder essa tag da Simone do canal Bom Dia Beleza. Eu acho que ela vai adorar também, tá? Só que avisa a gente pra gente ir lá ver as respostas, né? E, então, perfumes de La Vie, Renata, te convido a responder essa tag e conhecer você um pouquinho mais. A Erika, a Walder também. Erika, vamos lá responder. Se você puder, eu vou adorar também saber como que foi a sua vinda pra um outro país. Perfumaria de Madame, a Rosângela. Rô, vamos lá responder essa tag. E 13 minutos vida nos Estados Unidos. A Gisele, que também mora aqui nos Estados Unidos. E vai lá, vamos lá, Gisele, vamos contar a historinha aí como você, como foi sua experiência, tá bom? Como cidadã do mundo. Então, é isso, gente. Espero que tenham gostado. Deixe lá nos comentários, se inscreve no canal, dá um joia no vídeo pra o YouTube entender que você está gostando dos meus vídeos. me segue lá no Instagram, DedeComVocê USA e clica no canal pra ficar legal. Beijos e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.